Foram 12 horas e meia de julgamento popular. No tribunal do júri, além do Ministério Público, contribuíram com a sentença nove testemunhas, entre delegados, investigadores, empresários e amigos do casal. A decisão final foi da magistrada Mônica Catarina Perri Siqueira, que sentenciou Ana Cláudia Flor a 18 anos de prisão em regime fechado. Ana Flor, chamada de viúva negra por testemunhas dentro do júri, chorou e disse que estava arrependida. A acusada sustentou a versão que era humilhada, agredida e que procurou os executadores porque tinha medo da separação. Para a justiça, Ana disse que não chegou a confirmar o pedido de execução, mas que pagou 30 mil reais, uma das parcelas. E depois que Tony foi morto, passou a ser chantageada pelos pistoleiros e teria sido obrigada a pagar mais 60 mil reais. A justiça entendeu que Ana Flor encomendou a morte do marido pelo fato dele ter pedido o divórcio. Segundo ela, Tony estaria se relacionando com outra mulher. Ana contratou pistoleiros que mataram Tony em agosto de 2020. Com cinco tiros na frente de uma academia em Cuiabá. E a viúva só foi presa um ano depois do crime. No período que ela estava solta, Ana Flor realizou várias manifestações. Tanto na frente da delegacia, como aqui, na frente do Fórum de Cuiabá, pedindo por justiça. Segundo consta no inquérito policial, Ana Flor tentou se relacionar com jornalistas e até subornar o investigador da Polícia Civil para ter acesso às informações das investigações. Foi a partir daí que a Polícia Civil começou a montar as peças do quebra-cabeça. Prendeu um dos pistoleiros e então conseguiu chegar na verdadeira mandante do assassinato. Ana Cláudia é a mandante direta deste crime. Contratou o Igor, contratou o Wellington, contratou o Diego e foram intermediados. E lei de Ania aparecida para cometer esse crime sórdido aí, né? Esse crime covarde que vitimou o Tony em agosto de 2020. Na decisão, o promotor de justiça classificou Ana como uma pessoa fria, calculista, sem escrúpulos e ardilosa. Ana Cláudia foi condenada e vai continuar presa na penitenciária Ana Maria do Couto, em Cuiabá. Ana Cláudia foi condenada e vai continuar presa na penitenciária Ana Maria do Couto.